Apoiar Apoiar Apoiar, apoiar, apoiar Da terra a vitória do alto É inspirada na aviação Pioneira é tua missão Ricardo, Guilherme, o padrão do imortal Não deixe contar de inspiração Pois soube, lutar, por um nome ideal Bebeu com a aviação Apoiar, apoiar, apoiar Da terra a vitória do alto É filar da nossa aviação Violera é tua missão Música Música Legenda Adriana Zanotto